Pode entrar, Sherry, vem Agora vai Vai Acho que você vai ter que tentar dar ATP para mim rápido Tá bom, rápido? Ah não! E aí, tudo bom? Ah, tu já tô aqui? Beleza O que é isso de esgote? Dá spawn point, Kissa, dá spawn point Você tá me zoando A gente só tem esse bloco pra sobreviver Deu spawn point? Como que a gente vai sobreviver? Não tem nem madeira, nem comida Confia em mim! Deu spawn point? Confio, dei Boa, tchau Quê? Isso, isso, você acha desgraçado? Fala, galera! Eu e a Sherry hoje vamos tentar sobreviver com só um bloco no maricrete Ô, Sherry, eu tinha ganhado uma picareta, uma crafting table e uma madeira, velho Ai, fazer o que, né? Nossa, eu ganhei duas, pera, pera Sherry, qual que é a magia dessa parada? Quebra o bloco aqui embaixo Quebra o bloco Olha que interessante, Sherry Nossa, que mágico Isso aqui, aí, ó O que que acontece? Ó, pera, 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 pera A gente conseguiu isso aqui, ó O que que acontece, Sherry? Isso aqui, ó, são blocos Enfim... Não! Não, pode quebrar, vai, quebra Quebra o que, menino? Aí, aqui, Sherry, a gente consegue começar a expandir, Sherry, tudo feliz Paz, que doido! Pois é! Galera, hoje nós vamos jogar esse Skyblock de dupla, tá? De dois E a gente vai tentar sobreviver o máximo de tempo possível Dupla de dois? Muito bom, Jesus! Onde você aprendeu que dupla é com duas pessoas? Você tá me zoando, Sherry? Então, aqui, ó, pego a picareta pra você, Sherry, que a gente já tem picareta Ó, agora ficou mais bonito aqui, ó Não! Ai! Me dá minha florzinha! Não! Eu vou morrer com ela! Que ridículo! Sherry, 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 Sherry Calma, calma, a gente precisa, ó Você morreu e recebeu um kit de recuperação Eu tenho, ó, só tem mais um, hein, sobrando Eu não recebi nada, não É porque quem manda aqui sou eu Não, Sherry! O kit! Você aprendeu e respeitou as pessoas Agora não tem mais kit de recuperação, parabéns! Mas agora eu tô com cinco crafting tables também Peraí, Sherry, ó, não, calma Essa, essa sépia ainda não, tá? Ah, não Você tá estragando o meio ambiente Toma uma madeira aí pra você Aí agora, olha só, Sherry Eu vi no vídeo do cara Vou deixar na descrição, pessoal O link do criador desse mapa Pra vocês poderem baixar e jogar também É pra 1.15.2 E aí, Sherry Você vai focar em fazer machado e pá Cadê o sete esgústia? Você esgústia? Eu... 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 Impressão Meu, você caiu sozinho É, você fica botando essa sépia aqui Fica me confundindo Ah, eu não fiz nada, não Que confundir o quê? Tá, ó A gente precisa agora, Sherry Farmar mais isso aqui, ó Mais madeira, ó Aqui, ó Nossa, aqui tá muito devagar Olha o que a gente conseguiu, Sherry Como é que a gente vai farmar madeira Se você plantou Se você arrancou o sépia? Não, só A cada número X de terras que você quebra Aparece uma madeira ali Para de gastar sépia Deixa ela aqui Não, só Mas é porque Se você colocar a sépia aqui Como ela tá muito perto de outros blocos Ela não vai crescer numa árvore Entendeu? Tem que dar Tem que dar espaço Não, morreu Sai daqui Sai da minha Você tá desconvidada do meu ouvinte Eu tô tentando Replantar o meio ambiente A gente vai levantar Mas a gente precisa expandir A nossa terra primeiro Sacou? Sacou? Tá Eu tenho 4 crafting table, Sherry Olha isso aqui Por que você tem isso? Porque você ficou matando Eu ficava ganhando uma nova Toda vez que eu morri Aê Bom Agora o machado vem a calhar Como é que a gente vai conseguir pedra Nessa coisa? Ai que susto Achei que eu tinha caído A gente precisa de pedra, Sherry Aê terra Terra é bom Terra é bom Vai trabalhando aí Enquanto eu fico observando Aqui, ó Ai Não Aquele último Nossa Droga Não deu tempo Que que você Eu tentei dar tempo em você Antes de morrer Tá, ó A gente agora Vai conseguir pedra A tia tá trabalhando pra mim, galera Eu vou fazer uma pá aqui pra mim, cara Não tem pedra ainda Eu vou fazer uma pá aqui, ó Tipo de coisa Fazer uma pá aí, ó Pá de coisa Ó, tá indo rápido até Ó, consegui podes, ó Que da hora Até podes tá rolando Aí eu vou aproveitar E vou fazer uma machadinha Você precisa de Coisa? Aí, ó Baú, baú, baú Desgoste Faz um rojo Começa a plantar pra nós aí, Sá É tudo meu A gente trabalha em equipe Isso que é comunismo Que é competição É comunismo, tá ok? Cadê a semente Se eu trabalhar aqui, Sá? Cadê a semente? Esse treino tá pacífico não, né? Eu te conheço, desgoste Você gosta de De que? De moleza Que mal ia Fia da mãe, Sá? Aí, ó Mas só comer, menino Tá, ó A gente tem que ir fazendo Essas paradas, galera Até... Aí, ó Começou a vir pra próxima fase Cherry A gente agora tá conseguindo Pumpkin também, ó Beleza, tá vendo? Pumpkin Pumpkin Isso aqui já... O que que acontece, galera? Esse mapa tem fases... Peguei Mas planta a semente também, Cherry Você pegou estrupício Ah, eu peguei mesmo Verdade Tem fases, galera À medida que você vai fazendo Mais coisas na sua ilha Você vai destravando Novos blocos Pra aparecerem aqui, sacou? Me empresta seu roll, Cherry Hum, doido demais Fazer favor Por que que eu não consigo jogar? Eu acho que é por causa do bloco Ele deve ter algum efeito Diferente É porque você é noob mesmo Ah! Midas! Bem melhor, Cherry Você já pode ir embora Que eu já tenho minha companhia Do... Ah, é, Jesus? Não, demorou Você não vai matar ele, tá, Cherry Não, não, não Tô brincando, monto Agora monto ele cavar aí pra você Monto Ele não consegue, tadinho É, né? Galera, se vocês estão gostando do vídeo Deixe seu like Lembrando que na descrição Vai estar o canal da Cherry Eu participo lá direto, né, Cherry? É verdade Todo dia eu tô lá Todo dia eu tô lá Então vai lá conhecer o canal dela Se você não conhece E agora É, a gente agora Destrava a pedra Será que a gente tem que plantar abóbora também Pra conseguir destravar esse trem? Vamos plantar uma abóbora aqui, galera Galera Não O que foi? Outro baú? O que veio? O que veio? Eu tô vendo nada Vamos fazer um bolão O que você acha? Vamos ver Eu te matei antes, né? O que veio? Eu peguei tudo O que veio aqui, desgosto? Você vai ver o que veio aqui O porquinho? O porquinho ninguém coça Ele é a nossa fonte de comida? Não 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 Tá, tem que agora quebrar aqui, ó Eu tenho que descobrir um jeito de pegar pedra, tia Ó, ó Mais melancia pra nós, Cherry Luta aí, desgosto Tô lutando aqui, fi, ó Ó, a terra é boa pra gente continuar expandindo Vou observar, Mida Mida Ô, Mida 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 Você quer o que? Comida É o Mida Ó, Mida, sô Tudo bom, Mida? É o Mida, ué Ué, a tia tá dando um monte de comida aqui, ó Já tô com oito de comida aqui, ó Não precisa nem matar o porquinho Rapaz Ô, mas que trem chato Pega lá, sabe você? Comida Melanciazinha É, nossa, ele tá crescendo Como é que você tá de madeira aí? Eu não tô com comida, não Eu tô com três cru aqui Já pode começar, inclusive Posicionar umas madeiras aqui pra ver se avança É, no mapa, tá ligado? Nas waves de mapas e xablau aí Porque a gente precisa de pedra agora, né? É Por que você tá pra madeira? Ah, pra expandir a ilha com outro material Pra ver se a gente consegue novos recursos Sacou? Novos recursos, Cherry É muito importante Olha, tô de melancia Caraca, só vem melancia agora, Cherry Vem uma vaca! A vaca é nossa pra matar Não Não, não vou matar não Relaxa A gente vai reproduzir ela Sou besta Saiu uma galinha aqui, galera E a gente conseguiu uma nova Ah, mano Não veio nada, sabe? Vem uma sapling Se bem que a sapling a gente já pode começar a plantar Eu acho Tipo, que sim, ó Tá de boa Tem muita terra Mas Só isso Eu queria mesmo um balde d'água Bar d'água, tá ligado? Bar d'água Bar d'água Sei lá, mano Consegui uma pedra Que que é isso, Cherry? Ah, não Não dá pra dividir terra com a Cherry, não Ah, menina Eu tô fazendo os treinos E ficar bonito aqui Eu só reclamo Bonito? Bonito? Isso é Pra você é beleza? É, ué Tá, então a gente tem que continuar trabalhando Pra ver se sai mais baú, ó Aqui a gente pode fazer uma nova área de baús, ó Porque a gente tá lotado Aqui, ó Botar aqui assim, ó Pam, pam Pam, pam Ó, tamo, tamo bem, galera Tamo bem Pega esses itens aqui, ó Enquanto a tia vai trabalhando pra nós Que ela é a nossa escrava É, né? 10 conto, filho 10 conto Eu te dou 10 euros Acho bom mesmo Como é que você tá de comida? Você tá de bonas? Tô Eu não tô nem com fome Eu também ainda não Mas, galera Lembrando que nós estamos passando Eu tô de olho na C Ah, vamos aqui, ó Eu gosto de passando Ó, ovelha, ovelha, ovelha Nossa, a gente tem quatro animais agora Nossa, galera Vou espirrar Vou espirrar Ah, tchum Cuidado, homem Vou bater Tia, escute Amado, velho Isso foi muito bom Desculpa, Cherry Eu não posso nem trabalhar em paz Foi, foi Cherry, eu preciso de sua ajuda Por quê? Elas estão tudo em cima aqui do bloco que a gente precisa Tem que empurrar elas pra lá Me ajuda Please Ai, ai, ai Agora você quer ajuda, né? Não, não, cuidado Cuidado que eu vi, vai cair Vai pra lá, bonita Bonita Vai lá e pôr a bunda dela Vem, neném Vem, vem aqui, ó Tia, escute fobo Por quê? Sai de perto Sai de perto dele Olha Que tóxico, galera Tchernobyl Tia, escute tóxico Olha pra cima Vai, 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 vai pra lá Vai, vai lá Anda Sai Valeu, Sá Obrigado pela ajuda A gente continua quebrando as paradas aqui, galera Na expectativa de começar a vir blocos novos Porque eu sei que vem, é, esses blocos aqui vai poder virar gelo também Vai virar pedra Vai virar, se eu não me engano, até mineiro de ferro a gente consegue com esses blocos aqui Só que tem que começar a aparecer Será? Não, é sério Eu vi no vídeo do cara lá Vou deixar na descrição o vídeo que o cara apresenta esse mapa Muito interessante O vídeo do cara lá O vídeo do cara Olha lá, velho, tem quase um pack de terra já, galera O que é o vídeo do cara lá? Vai estar na descrição, o vídeo do cara Acho que a gente completou uma fase, Cherry A gente completou uma fase Saiu o coração e tem um mapa aqui, Desluxo Uh, deixa eu ver o mapa Mas é um mapa vazio Benevolente gift Tá A parte é o seguinte, Sá Eu ouvi falar Que a primeira coisa que a gente tem que fazer Depois que a gente consegue esse balde de água A gente tem que colocar ele aqui E tem que colocar na base do baú aqui, ó Um bloco Tá ligado? Ah! Socorro! Eu não sei voltar, Tia Ai, não acredito Voltei, voltei, voltei Deixa eu te ajudar Pronto, beleza Ai, agora a gente pega o bar d'água de volta Ai, deixa esse baú aqui Tês vindo o coração tão bonitinho Mas, Tia, a gente vai precisar quebrar ele Não Por que não? Porque ele sai coração Mas como é que a gente vai conseguir os próximos blocos? Ah, não sei Ela tá virada de costas Ela tá virada de costas Aê! Eita! Ah! Vai rolar o primeiro upgrade Ah, bem feito Aí, ó Seis Cinco Quatro Agora a gente vai conseguir Pedra, Cherry Chegamos à fase 2 Então, galera Sem ficar mineirando um tempão Esse bloco Era o que você queria? Era, exatamente Agora A pedra pescotar A gente tem o menu real Ah, então olha que interessante Cherry A gente tem três fases A fase 1 foi as panícias A fase 2 é o underground Então a gente tá chegando nas cavernas agora Tem a fase deserto Tem a fase gelo Tem a fase água Galera É muito da hora Então, Cherry Agora o treino vai ficar bom Sabe por quê? Porque a gente vai finalmente conseguir pedra Ah! Você quer uma função maneira pra você? Não Bota o cenoura pra nós Deixa, galera Eu vou trabalhar, vai É, mas cadê a água aí? Pra conhecer as prontas Você não botou? Mas é porque a gente precisa de mais um balde Que seria bom, né? Pra poder ter água infinita Tá, Cherry Agora a gente pode Vai colocando aí, ui Por que você não faz uma picareta de pedra pra você? Sei lá Só sugerindo Se você quiser fazer Tá reclamando? Então faz Carvão! Valeu, Cherry Nossa! Eu taquei lá no limbo Ah, não Você pegou Boa Pode continuar trabalhando aí Minha escrava Quer dizer Minha amiga querida Oh, seu folgado Oh, quem foi? Me dá só as pedras Fazendo, por favor Sá Pra eu poder fazer uma fornalha Ai, eu gosto da Cherry Às vezes, galera Eu gosto das Cherry Às vezes Beleza, Cherry Oficialmente Nós temos uma fornalha aqui O que a gente vai fazer com isso? É meu Eu não faço a menor ideia O que que é seu? O ferro Tá, ó Tem ferro? Uhum Ó, aí deu bom agora Então, galera As madeiras A gente pode começar A jogar fora Porque agora A gente trabalha Na era das pedras Não é não, Cherry? Uau Olha, Cherry Gente com sarcasmo É difícil, né, galera? Incrível Amazing Uau Olha lá Eu tô aqui fazendo Os trempar Ela também Ela fica desdenhando Do meu ser Intelectualmente superior Ô, meu filho Porque você não bota água Perto da plantação É porque eu preciso De mais um bar de água Não, a gente não vai upar Mas você já pode colocar um Pelo menos A gente não vai upar Você sabe por que Que a gente upou aquela hora? Porque a gente quebrou O bloco suficiente Não, porque eu plantei As coisas aqui Ah, tá bom Aham, falou Foi sim Foi, foi sim Alguém explica Pro desgloche, gente Aí, galera É difícil ver esse pouco Ó, pôr de comida Tá vendo Eu achei Eu achei Você achou aonde? Me conta Na pedra É Olha a pedra Me gira Peraí, ó Vou fazer um bolo aqui então Pra gente poder ter fonte de comida Bolo Um bolo Bola Um bolo Ah, fazer um pra você também Que você não se reclama Acho bom mesmo Aqui, ó Toma dois Toma dois Aqui, ó, galera Olha a fonte de comida show Se bem que agora eu tenho maçã Eu tenho melancia Se eu te dei o bolo Aí, galera Meu primeiro ferro Aí, ó A gente pode tentar destravar A terceira fase agora Mas cada vez, galera Que você vai Ahn Avançando de fase Mais difícil vai ser Destravar a próxima fase Porque realmente É basicamente Você ficar quebrando os blocos aqui Pra você ter uma ideia Tem umas fases Que você tem que quebrar 700 blocos Que tão aqui Pra você poder destravar Então é bem longo Ei, Cherry Ela fica parada, gente Olha Você que lute Eu quero matar ele Eu vou lutar É o que eu tô fazendo Boa, garota Isso Cherry Sua talentosa Ai, obrigada Olha aqui Nossa primeira árvore Olha que linda Ah, cresceu Boa, boa, gente Boa Tamo, tamo, tamo Evoluindo aqui, ó Vamos pegar aqui os ferros E a gente já manda Uma picareta pra mim Pra Cherry Ele deu o spawn Em cima de mim Um creeper, galera Cara, a gente tá quase Perdendo a água Cuidado, Sá Cuidado Melhor a gente tirar Essa água daí, Sá A gente vai perder ela, cara Vai não, menino Mano, o bicho Deu o spawn Na minha cabeça Destruiu tudo, velho Nossa, tia Eu tô chateado, hein, velho Você trabalha aqui Todo dia Acorda às 6 da manhã Pra trabalhar E eles vêm E desrespeitam você Desse jeito, cara Eu me sei dono Porque eu não dormi Até agora Nossa senhora Mano, eu tenho cama Pra dormir? Você tá vendo Eu tenho cama aqui? Eu tenho cama Não, eu tô trabalhando também É, galera Eu acho melhor A gente fazer uma espadinha Aqui, mas não é isso Porque o bagulho tá louco Aqui, viu Você tá doido Tem mais ferro, não, Sá? Suave Ah, tem só 5 aqui Dá pra fazer uma espada Dá pra fazer uma espada Pra cada um, hein De ferro De ferro Tá, beleza Aqui, ó Valeu, valeu Aí a gente faz uma espadinha Pra cada um Show de bola Que esses monstos vindo aqui Tá difícil Difícil Toma aí, Sá Parceria Toma aí, parceria Nois Outro Creepy Corre Sai Nossa, eu mandei pra longe Sherry, seria isso? Eu vi Me respeita, parça Olha isso, cruça Eu acho que a gente tá terminando isso aqui, hein Trabalha aqui comigo Que tá indo mais rápido Nós dois juntos, ó Olha que velocidade, galera Que louco Aí, ó Cuidado É, ainda não é o O Peguei, peguei, peguei Sá, rapa, gente Vamos lá, vamos Continuar 3, 2, 1 Vai Olha a velocidade Velocidade, galera Que a gente vai destravar nos blocos É rapidasso, mano Velocidade chico Na dança do Creu Creu, 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 Creu Creu, Creu Nossa, B Cadê minha espada? Minha espada aqui tá uma beleza Nossa, Sherry Eu tô comendo muito cheio Galera A gente vai ficar por aqui no vídeo de hoje Porque Daí, ali em cima Tem os contadores Olha, a Sherry já quebrou Quebrou 247 blocos Se eu não me engano Mas eu acho que é só depois dos 700 Que a gente vai destravar o novo Tá ligado? E aí, tipo assim Pra vocês terem noção Quando começar a destravar gelo Por exemplo Tem chance de cair urso Igual caiu as ovelhas As vacas e os porcos Pode vir urso também Pois é É muito da hora esse mapa Eu vou deixar na descrição Pra vocês poderem ver E o mais legal de tudo É que começa com apenas Um bloquinho Então show de bola Galera Será que vocês tenham gostado Dessa dinâmica? Se vocês curtiram Que será mais difícil? Ai A gente fica por aqui Até a próxima Falou Se quiser mais Dê seu like Tchau Tchau pessoal Tchau Tchau Tchau